Com certeza jogadores como Freitas, Nobru, tem uma sensibilidade escondida e secreta que eles só utilizam em momentos no qual eles acham que são muito importantes Como partidas de campeonato, partidas de 4x50 apostado, partidas de CS ranqueado em que eles querem ganhar muito e gravar vídeo para o canal deles Bom, de qualquer maneira, eu descobri uma sensibilidade exclusiva dessas que os propers gostam de estar utilizando para estar ganhando campeonatos e impressionar as pessoas que verem ele jogar Quer descobrir qual é essa sensibilidade e essa configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você E aí rapaziada, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você uma configuração para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas Inspirada em dois jogadores profissionais top, o Freitas e o Nobru Então já deixa um likezão no vídeo, inscreva-se nesse canal caso você ainda não seja um inscrito Compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral E se você for inscrito brabo ou inscrito fiel, verifique que seu sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas Para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire Logo no começo do meu vídeo de hoje, quero mandar um savezão especial para alguns inscritos e para alguns parceiros bravos que comentaram muito, muito, muito no meu último vídeo Um savezão para o meu parceiro Marlos Brito Savezão para o Juan FF Um savezão para o Jarlison Carvalho E um savezão para o Dias Skeiros que comentaram muito no meu último vídeo E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, querer ganhar uma savezão especial do drag no vídeo de amanhã Basta você estar comentando a hashtag Go130k Ou então você comentar a hashtag Melhor Essência que as pessoas que mais estarem comentando Eu vou estar mandando a hashtag, eu vou estar mandando a savezão especial no meu próximo vídeo E se você quer ficar por dentro do sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal Basta você estar comentando a hashtag Melhor Essência e estar colocando o seu ID logo ao lado As pessoas que mais comentarem, mais chances terão de ganhar E o sorteio de infelizar que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem Foi o meu parceiro Charolão Que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo E eu vou estar passando aqui agora para você as configurações do vídeo de hoje Eu vou iniciar as configurações do vídeo de hoje passando primeiramente para você As configurações que você vai estar colocando dentro do seu celular A primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você É a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro do seu celular Que você vai arrastar todas as casinhas para a direita e estar colocando no máximo A velocidade da escala, animação ou transição da janela Você pode estar deixando ela no 0.5 Essa opção ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular O tempo de permanência ou o clique após ponteiro parar Você vai estar colocando no extremamente curto Arrastando todas as casinhas para a esquerda e deixando zerado no seu celular O tamanho do texto ou o tamanho da fonte você vai estar fazendo a mesma coisa Arrastando todas as casinhas para a esquerda e deixando zerado no seu celular E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado do seu celular Basta você estar colocando no curto Essas funções que eu passei vão estar melhorando o desempenho do seu celular Fazendo assim você conseguir melhorar o desempenho do seu Free Fire fazendo ele rodar mais ISO E consequentemente melhorando o seu desempenho e a sua jogabilidade dentro do Free Fire A próxima coisa que eu vou estar passando aqui para você serão as DPIs Na qual eu vou estar passando para você as melhores DPIs que ficarão perfeitas Para esta sensibilidade e para esta configuração E ao todo eu vou estar passando para você 3 DPIs que ficarão perfeitas e excelentes Qualquer uma dessas 3 DPIs que você utilizar A sensibilidade vai ficar boa para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas Caso seu celular não tenha DPI você não precisa se preocupar Pois a sensibilidade do vídeo de outro foi testada e aprovada para tudo Celares com DPIs e celares sem DPIs A primeira DPI que eu vou estar passando para você no meu vídeo de hoje É a DPI para celares que suportam acima de 800 Que é a DPI 826 A segunda é a DPI intermediária Na minha opinião que é a DPI 700 E a terceira e última é a DPI mais baixa do meu vídeo de hoje Que é a DPI 525 E estas são as melhores DPIs que eu achei Para a sensibilidade para esta configuração E caso ocorre que você colocar alguma dessas DPIs no seu celular E ela troca de número diminuindo ou aumentando Não precisa se preocupar porque isso não afeta nada na sensibilidade ou na configuração E destas 3 DPIs que eu passei para você A que eu particularmente gostei mais de jogar e a melhor para o meu celular Foi a terceira e última DPI que eu passei Mas, caso você queira você pode estar testando todas as 3 Até você achar qual fica a melhor para a sua jogabilidade para você Eu vou estar passando aqui agora para você Uma maneira muito fácil de você estar ficando por dentro de sensibilidades exclusivas Que eu trago sempre aqui neste canal Para você estar fazendo isso, basta você se tornar um membro Lá você pode me pedir também a sensibilidade exclusiva e ideal para a marca do seu celular Para você ficar por dentro desses benefícios Cara, se você tenha ficado interessado Clique no botão Seja Membro E torne-se um novíssimo membro aqui do meu canal E eu vou estar passando aqui agora para você Os melhores botões de tirar que ficarão perfeitos Para esta configuração do vídeo de hoje Mas antes de passá-lo, eu tenho uma dica e um pedido para estar fazendo para você Eu aconselho que você pegue essas configurações do meu vídeo de hoje E coloque no seu celular Com o botão de tirar que você mais gosta de jogar E o que você já é mais acostumado Ah, Drag, por que eu deveria estar fazendo isso? Porque, meu príncipe, vai ser muito mais fácil de você se acostumar Com as configurações do meu vídeo de hoje Utilizando o botão de tirar que você já é mais acostumado Vamos supunhetar que você seja acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar nos 60% E eu peço para você jogar com ele no 40% É um botão um pouco inferior ao que você já é mais acostumado E você vai errar bastante em seu HUD Ainda assim, um pouco mais de dificuldade para se acostumar com a sensibilidade Mas se você utilizá-lo como botão de atirar que você já é mais acostumado Não vai ter jeito de você conseguir dar essa confusão Então, por isso, caso você ainda queira pegar um desses três botões que eu passarei aqui para você Eu aconselho que você pegue o que seja mais próximo ao tamanho de botão de tirar que você já é mais acostumado a jogar Para assim ficar mais fácil de você se acostumar com essa sensibilidade O primeiro botão de tirar que eu vou estar passando aqui para você é o 34 O segundo é o 45 E o terceiro é o 56 E estes foram os melhores botões de atirar que eu achei e testei Para essa sensibilidade e para essa configuração Nesses três botões de atirar que eu passei para você O que eu particularmente gostei mais de jogar e o melhor para a minha jogabilidade Foi o segundo botão de atirar que eu passei Mas caso você queira, você pode testar os três também Até ver qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade E eu vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que vai estar ficando perfeita com as configurações do vídeo de hoje Essa sensibilidade vai estar funcionando perfeitamente para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas E a primeira coisa que eu vou estar passando aqui para você que é uma coisa muito importante Já é a mais importante das miras Que é a mira geral Ela é a mira mais importante porque ela serve literalmente para você conseguir subir capa dentro do Free Fire com todas as armas e em todos os modos de jogo Para você conseguir controlar ela de maneira fácil, eficaz e eficiente para subir capa com todas as armas em qualquer distância Você vai estar colocando ela no 94 Ela vai estar perfeita para você estar dando só satisfatório e só milhares independente da arma que você querer utilizar Ela está muito boa para você conseguir subir capa principalmente de UMP, Desert, M1014 e Carapina Que foram as melhores armas que eu achei com essa sensibilidade A próxima mira é uma das miras mais importantes dentro do Free Fire também Em que muitas pessoas não utilizam bastante ela Mas que ela influencia muito a mira geral Que é a mira da ponto vermelho ou então Red Dot Você pode chamar da maneira que você quiser Essa mira deixa sua mira geral mais calibrada e mais precisa Fazendo assim ela ter o melhor desempenho para você conseguir subir capa dentro do Free Fire E para você conseguir extrair o máximo das duas miras você vai estar colocando ela no 90 A próxima mira que eu passo aqui para você é uma das miras que eu particularmente mais acho da hora de subir capa dentro do Free Fire E que eu mais tenho facilidade que a mira 2X Uma mira muito simples que a mira está puxando e travando na cabeça de maneira tranquila e de maneira fácil Para você conseguir subir capa igual a mim de maneira tranquila, de maneira simples Basta você estar colocando ela no 90 E a próxima mira que eu passo para você é a mira da 4X Em que muitos dos meus parceiros e muitos dos meus amigos de Youtube que gostam de estar utilizando ela Tem ela como mira favorita Essa mira de hoje vai estar perfeita para você subir capa de carapina e SVD São as duas armas que eu particularmente mais gosto de estar utilizando dentro do Free Fire E que eu sempre utilizo a mira 4X Até porque a mira já vem acoplada nessas armas E para conseguir subir capa com essas armas de maneira fácil Basta você estar colocando ela no 96 Já a próxima mira é para você que é o suporte player do seu time e sempre está jogando de AWM E não pode literalmente pinar nenhum time Nenhum tiro para os seus oponentes acabar deitando de maneira rápida e simples Para você não pinar nenhum tiro e ter o controle total da sua AWM Você vai estar colocando ela no 50 Já a próxima e última mira é a mira da olhadinha Que é uma mira que você não precisa estar alternando absolutamente nada Porque ela não influencia as outras Eu particularmente não utilizo e por isso eu gosto de estar deixando ela zerada E esse foi o meu vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado Se você gostou deixa o like e inscreva-se no canal Valeu, falou e até o meu próximo vídeo